E aí, pessoal? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco e a ideia do vídeo de hoje é falar sobre esse livro aqui do Guimarães Rosa, do João Guimarães Rosa, que chama Corpo de Baile. O Corpo de Baile, bom, ele não está aqui, né? Isso aqui é um box que eu comprei. E aí vem os três livros que compõem o Corpo de Baile. Das antigas, quando teve a primeira edição, o Corpo de Baile saiu em um livro só. Era uma encadernação única que tinha sete novelas, como ele chamava. E aí, depois, ainda na João Olímpio, se eu não me engano, passou a ser editada em três volumes. Essa edição que eu tenho é da editora Global. Os três livros, ó, o primeiro chama Manoelzão e Miguelim, o segundo chama No Urubu Quaquá no Pinhém. Esses nomes são dois nomes de fazendas ali da região das Gerais, né? De onde o Guimarães normalmente escreve, onde ele situa normalmente as narrativas. E o terceiro volume que compõe essa edição do Corpo de Baile é esse aqui, que chama Noites do Sertão. Então a gente tem duas histórias no Manoelzão e Miguelim, três histórias no Urubu Quaquá no Pinhém e duas histórias no Noites do Sertão. Esses três livros, então, compõem isso que a gente chama de Corpo de Baile, que é, então, uma das obras do João Guimarães Rosa. Pra quem não conhece, né, o Guimarães Rosa teve uma carreira, foi um diplomata, se eu não me engano, e paralelamente a isso ele compôs uma obra escrita aí no campo literário relativamente ampla. Os mais famosos são Sagarana, Grande Sertão Veredas, o próprio Corpo de Baile e o Primeiras Histórias. E tem algumas outras publicações também, né, compondo o corpo da obra dele. Tem uma experiência estética que é muito peculiar da escrita do Guimarães. O Guimarães tem um jeito de manejar o português que é muito peculiar. Então, ele mobiliza um tanto da maneira como se maneja o português na região onde ele costuma situar a maior parte das narrativas dele. Então, os personagens e mesmo o narrador tem um jeito de falar que traz algo de um regionalismo ali do português do norte de Minas Gerais, do sul da Bahia, mesmo do centro da Bahia, então ele tem essas marcas do regionalismo, do português regional dali incorporadas para a estética da escrita dele. Mas isso não faz com que ele seja propriamente um autor regionalista, porque ele mobiliza um tanto da erudição que ele tem para articular essa situação geográfica muito específica das narrativas e essa influência regionalista do português num modo de comunicação que traz temáticas e uma ambientação estética e mesmo um conjunto de temas do ponto de vista dos temas que atravessam as obras que remetem a problemáticas de outras regiões do globo ou até aquilo que muitas pessoas chamam de temáticas universais. Então, questões relacionadas ao amor, questões relacionadas à morte, trazendo muitas influências, seja clássicas europeias, seja orientalistas, seja do campo da história do Brasil ou da América Latina. Então, é um autor que mobiliza um campo muito amplo de influências e é um texto que pode ser lido com muita bagagem teórica no campo da teoria literária, no campo da filosofia, no campo da linguística. Inclusive, cada um desses livros dessa edição da Global, do Noites do Corpo de Baile, eles vêm com um texto no final que é algum texto clássico no campo da teoria literária abordando um dos contos que compõem aquele volume em particular. Então, vou mostrar para vocês, por exemplo, o Noites do Sertão, ele tem um texto que é de autoria da Maria da Glória Bordini e o texto é sobre o Dão Lalalão, que é um dos textos. Então, o Noites do Sertão tem dois textos que são o Dão Lalalão e Buriti. E aí, depois dos textos, tem esse comentário da Maria da Glória Bordini sobre o Dão Lalalão. E, cara, é interessante para quem não é da área, que nem eu, né? Eu não sou da área da literatura, nunca estudei exatamente o Guimarães Rosa dentro do cânone, né? Da teoria literária brasileira. Então, você vê a quantidade de coisas que as pessoas mobilizam ali e que quando alguém como eu lê, assim, leigo e amplamente ignorante, você não tinha visto nada daquilo, assim, sabe? Então, eu acho isso muito interessante mesmo. Porque, como eu já mencionei aqui, uma das experiências que me encantam na leitura, no geral, é esse contato com a vastidão da minha ignorância. Eu acho que tem alguma coisa do sublime, sabe? O Kant fala que uma das coisas que marca o sublime é você estar em contato com algo que é muito mais amplo do que a sua própria inscrição subjetiva usual. Então, a vastidão de uma grande cachoeira ou de uma grande tempestade, isso remete, em alguma medida, ao sublime, porque fala de algo que é maior do que o nosso. E eu acho que entrar em contato com a vastidão da minha ignorância também me traz algo da ordem do sublime, eu acho. Tem um texto, particularmente, que é o do segundo volume, né? Do Nurubu Kua Kua no Pinhem, que é da Regina Zilberman. E aí ele chama O Recado do Morro, dois pontos, Uma Teoria da Linguagem, Uma Alegoria do Brasil. Ela faz umas coisas, cara, assim, vários personagens, ela vai percebendo que eles remetem aos meses do ano. Então, eles passam em várias fazendas, né? Tem uma trajetória, meio que um road movie, assim, né? Um road story. E aí, então, eles passam pela fazenda do Januário, do, sei lá, eu, feverino, qualquer coisa do gênero, do Marcial e tal, e aí ela vai percebendo como eles passam, no fundo, pelos meses do ano. E isso tem uma significação toda particular dentro do contexto do texto. Do contexto da narrativa, né? Eu, a Ben, na verdade, li o texto, achei bem legal esse texto, o Recado do Morro, né? Li o texto, achei bem legal, foi, pô, que belo texto, hein? Que legal, tô pensando várias coisas aqui, nada do que ela viu, nada, assim. E, no entanto, pô, gostei, é um bom texto, sabe? Vou dizer pra vocês uma exceção, muito honestamente. No próprio Nurubu Kua Kua no Pinhem, ele tem três textos, como eu disse, né? E um deles chama Cara de Bronze. O Cara de Bronze eu não gostei, não. Ele é todo meio experimental, assim, então para no meio da história e aí bota lá um roteiro, como se fosse um roteiro de filme, assim, mas começa no meio da história. E aí muitos personagens, ele é estruturado um pouco como se fosse o roteiro de uma peça de teatro, na real, e do nada pula, como se fosse um roteiro de um filme, sei lá. Não peguei, não, assim, tava muito pós-contemporâneo pro meu gosto, assim, muito experimental, eu não consegui acompanhar. Os outros textos, cara, todos muito bons, assim, muito bons. Cada um tem uma ambientação diferente, né? Então tem um personagem que volta. O Manoelzão e Miguelim, que é o primeiro volume, tem a história do Manoelzão, né? Que chama Uma História de Amor, e tem a história do Miguelim, que chama Campo Geral. O Miguelim, ele volta. No Noites do Sertão, o último conto, então, ele chama Campo Geral primeiro, né? E aí o último, que é a segunda peça que compõe o Noites do Sertão, chama Buriti. E um dos personagens do Buriti é o Miguel. O Miguel é claramente o Miguelim. Então o Miguelim, ele volta, depois de adulto, assim. No mais, as histórias, elas têm, é claro, uma referência ou outra a uma fazenda ou a um personagem, mas, em geral, elas são independentes entre si. Por falar nisso, os livros são vendidos separadamente pela Global também. Você pode comprar o box, que nem eu fiz, né? O Corpo de Baile, com os três volumes, e aí sempre tem essas fotos, né? Do Araquinha Alcântara, um belo fotógrafo, umas capas bem bonitas. Aí você ganha, né? Essa fotinha aqui, dentro do box e tal. Se você compra eles avulsos, é claro, você não tem a caixa. Mas, pra quem não lê tanto assim, na rotina, dá pra comprar uma por vez, porque aí dilui, porque é uma leitura muito interessante, muito cativante. Pra quem não conhece Guimarães Rosa, recomendo a experiência. É uma relação com a leitura que é muito encantadora, assim. Apesar de, é claro, exigir um pouco mais da sua concentração do que se você estiver scrollando ali no Instagram. É uma leitura que exige algo, ela tem lá um certo jogo. Eu sinto que faz muita diferença você um pouco ler em voz alta, né? Eu nem leio exatamente em voz alta abrindo a boca, né? Mas, é... Eu, normalmente, quando eu leio, eu leio mais corrido. E o Guimarães, eu gosto de ler como se eu estivesse declamando pra mim mesmo, silenciosamente. Por quê? Porque tem algo do ritmo, tem algo das rimas, tem ressonâncias, que faz parte da experiência do leitor, me parece. Não o tempo inteiro, mas muitas vezes você encontra isso. Então, é o tipo de coisa que vale a pena você ler meio compassando, sabe? Você vai lendo pra si próprio, como se você estivesse, de fato, declamando o negócio. Porque faz diferença. E acho que é muito... Traz uma sensação de vastidão. A maior parte das histórias se passa num ambiente rural, e aí eles andam a cavalo, eles andam nos campos, e ele fala um monte das plantas e dos animais do sertão, né? Do sertão mineiro e do sertão baiano. Então, tem todo um contato com algo que é próprio desses grandes ambientes do Brasil. E isso compõe um tanto com o ritmo das narrativas. Então, ele é muito bom de acelerar e de retardar o fluxo narrativo. Então, é uma experiência muito legal pra relação com a temporalidade. A gente, no geral, no dia a dia, tá sempre um pouco frenético, sempre com pressa. É tudo muito compassado, assim, batidinho, né? Quase um ritmo militar. Na rotina, eu digo, né? Sei lá, lavar roupa, lavar louça, fazer coisa, tal, não sei o que, tem que... E aí, o Guimarães, ele tem uma coisa com o tempo, que é muito interessante, assim, você flui, né? Acompanhando a experiência de leitura. É claro que requer uma certa paciência, porque senão você larga na terceira página e fala o homem fala esquisito, as coisas não acontecem e tal. Mas se você consegue ficar com ele, botar uma fé que o cara é bom e bota fé, o cara é bom. Aí é bem legal, assim, é uma experiência interessante. Então, fica a dica aí, tá o comentário do Corpo de Baile com toda a minha ingenuidade de leitor, nada técnico. E é basicamente um encantamento. Eu tô querendo compartilhar com vocês esse encantamento. Pude ler recentemente e achei muito bom. Quem sabe um dia faço do Grande Sertão Veredas. Eu tenho um pouco de vergonha. Eu li também, gostei muito. Grande Sertão Veredas é outro livro dele. Esse é um grande clássico, assim. Mas aí eu fico um pouco acanhado, na verdade, porque tem tanta gente tão boa. Então, se você gostou desse vídeo aqui, procura o Grande Sertão Veredas e vê alguém aí da área da literatura, algum vídeo de apresentação, porque vale a pena. É um livro muito bom. E aí, quem sabe, você vê ali. Pode até começar por ali também. Aí vai fôlego, porque é um livro grande, é uma história só. Mas é uma história fantástica, muito boa. Os que compõem o Corpo de Baile também, mas eles têm um escopo menor. Então, o arco narrativo é mais compacto e eles têm menos essa característica imersiva do que o Grande Sertão. Mas é isso, gente. Tá aí uma indicação genérica ao Guimarães Rosa, uma indicação ao Grande Sertão Veredas, só uma sinalização. E um comentário breve sobre essa edição do Corpo de Baile pela Global Editora, que vocês encontram fácil por aí na Amazon e etc. Tá bom? Então é isso, gente. Tudo de bom pra vocês e até breve num próximo vídeo do Errands. Um abraço.